Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, bem-vindos de volta ao nosso guia para iniciantes aqui no canal do Mark, é um prazer de ter vocês comigo. No último episódio nós falamos um pouquinho sobre o Personal Union e alguns detalhes dessa característica, dessa mecânica aqui dentro do Europa de Marsalis 4. E neste episódio eu vou mostrar para vocês como solucionar alguns problemas de relações diplomáticas a mais que nós estamos tendo aqui. E em como também eu vou balancear aqui minha produção de pontos monárquicos, como pontos monárquicos diplomáticos nesse momento é mais importante do que os pontos que eu estou girando. Enfim, vamos para o vídeo que eu vou mostrar para vocês. Ok galera, então essa aqui é a nossa jogatina, né? Deixa eu clicar aqui só para mostrar para vocês. Nesse momento, olha só como que está nosso padrão aqui. Nós estamos girando 11 pontos administrativos e repara a quantidade de pontos administrativos que eu tenho. Muita coisa, eu posso ter no máximo 1066, estou quase no máximo. E nós estamos com 8 anos à frente e tecnologicamente falando em tecnologia administrativa, certo? Então assim, em pontos administrativos nós estamos muito bem. Eu comentei para vocês, com vocês, em algum episódio para trás, não me lembro exatamente em qual, que pontos administrativos de fato são os pontos mais importantes dentro do jogo, né? Principalmente para quando você vai jogar o wide, né? O que é o wide, galera? O wide é expandindo, né? Tomando territórios de outras pessoas. Jogar o wide. Quando você vai jogar dessa forma, que você tem que transformar em core, as províncias e tudo mais, etc. Você gasta pontos administrativos para caramba, tá? Então pontos administrativos acabam sendo extremamente importantes nessa parte. E fora que é com pontos administrativos que você vai liberar ideias, né? Grupos de ideias. Nosso primeiro grupo aqui foi ideia de exploração. Ponto. O que acontece, galera? Lembra que em episódios anteriores nós fizemos Nápoles de aliado simplesmente para que essa guerra de Aragão contra Nápoles terminasse e Aragão não conseguisse forçar a PU, né? Personal Union em Nápoles, que basicamente é subjugar Nápoles, né? Nápoles ia ser um vassalo dele. Lembra que a gente fez isso? Entrou na guerra e daí Aragão desistiu. Enfim, vocês lembram disso, né? Então, teve isso. E além disso, galera, nós também aqui em Baden, né, decidimos nos aliar e fazer um casamento real com Baden tentando, né, justamente herdar o trono de Baden aqui, certo? Então o que acontece? Se eu colocar o mouse aqui em cima, inclusive já dá pra ver, galera. Lá embaixo, ó, na morte do monarca, o que vai acontecer? Um nobre da casa de Aves vai suceder ao trono, tá vendo? Tá escrito lá embaixo, né? Ou seja, um nobre da minha casa vai subir pro trono. Então, eu só preciso que esse cara morra, que não necessariamente vai acontecer agora, tá? O fato é, galera, por conta disso, né, nós estamos produzindo somente 4 pontos diplomáticos. Vocês podem olhar ali que eu tenho 6 slots diplomáticos, né, de Relação Diplomática Ocupados, ao invés de 4, o que seria a minha capacidade máxima. 4, galera, só pra vocês verem, clicando aqui, nessa parte aqui mesmo, tá aqui, ó. Então, Relações Diplomáticas, aí dá pra ver cada slot que tá sendo ocupado com o quê? Por exemplo, Castela, Tâmina, Nações Militárias, Royal Marriage e Aliança, né? Isso tudo ocupa um slot diplomático. Lembra que o slot diplomático, ele é em relação à nação, não exatamente a quais relações diplomáticas eu tenho com aquela nação, né? Eu posso ter 10 relações diplomáticas diferentes com uma nação só, isso vai gastar só um slot diplomático, mas eu posso ter uma relação diplomática com 10 nações diferentes, isso vai gastar 10 slots diplomáticos, certo? Perfeito, galera. Então, tem algumas coisas que eu quero fazer aqui, que eu quero mostrar pra vocês. A primeira coisa é, clicando aqui nos estados, né, a nobreza, ela tem um privilégio que a gente consegue habilitar aqui, que é esse privilégio aqui, ó, Strong Dutchess, né, que em particular vai dar mais influência ainda pra nobreza, que não é o ideal, né, porque a nobreza já tá bem influente aqui. Vai derrubar um pouco mais meu absolutismo em 10 aqui, o máximo absolutismo, que a gente não tá usando ainda, então por enquanto não é problema, mas basicamente vai me dar isso aqui, ó, 10% ao menos de Liver Desire dos Subjects, dos meus vassados aqui, então isso aqui vai cair pra 35 e 37, respectivamente. E além de tudo, vai me dar os dois slots diplomáticos que tá faltando aqui. Então, vamos habilitar N. Pum, pronto. Então agora, galera, só com isso a gente já tá girando dois pontos diplomáticos a mais, certo? Beleza, né, galera? Agora, outra coisa que eu quero fazer, que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Todo general, todo advisor dentro do Europa Universalis 4, ele tem idade, né, ele tem a idade dele ali mesmo. Inclusive, nossos advisors aqui, nossos conselheiros, eles têm idades aqui, tá vendo? Então, colocando o mouse em cima da idade, mostra uma coisa, ó. Esse conselheiro aqui, por exemplo, ele tem 44% de chance de morte. Perdão, galera, 2% de chance de morte, porque ele tem 44 anos, certo? Esse outro cara aqui, por exemplo, ele tem 1%, porque ele tem 42. Agora, esse outro cara aqui, ó, ele tem 58 anos e já tem 12% de chance de morrer, né? Tô mostrando isso aqui porque a gente vai fazer uma mudança aqui. Repara que esse cara aqui, ele gera dois pontos administrativos, mas ele custa bem baratinho. Ele é um advisor que custa 50% mais barato. Provavelmente vem em algum evento aí pra gente, que eu confesso que eu não me lembro agora qual evento e em qual episódio também. O fato é, eu vou trocar esse cara pra um cara que produz um ponto diplomático, um ponto administrativo, perdão, porque ele é um pouco mais barato, tá vendo? É quase um Ducato mais barato. Então, vamos trocar aqui pra esse cara do National Unrest. Vou gerar um ponto administrativo a menos, né? A mais é um Ducato a mais que nós vamos produzir. E por que eu quero esse Ducato a mais? Bom, na verdade é simples, galera. Porque eu quero contratar um desses caras aqui nível 2, tá vendo? Quero contratar um desses caras nível 2 aqui. Em particular, o cara da Reputação Diplomática é muito bom você ter contratado. Só que eu não vou contratar ele, eu vou contratar o cara da Spy Network Construction, tá? Porque esse cara aqui vai me ajudar a subir uma Spy Network, que eu tô em mente aqui. Vamos retornar com o cara da Inglaterra, tá? Vou retornar com o cara da Inglaterra. E o que eu tô em mente, galera? Eu tô em mente em construir uma Spy Network aqui em cima de Aragão. E agora é meu inimigo, né? E agora é meu inimigo, tá aqui, ó. E em particular, ele tá em guerra. Ele tá envolvido numa guerra gigantesca. Vou colocar o mapa diplomático aqui pra vocês. Contra Burgundry e todas essas outras nações aqui, tá vendo, galera? Tá vendo? Tudo bem que ele tá com a Áustria, né? Que tem bastante exército, mas... Até onde eu entendo, a Áustria, inclusive, já perdeu a capital dela. E ela tá bem mal nessa guerra aqui. Ela tá perdendo feio, ó. Menos 45, tá vendo? Então essa guerra aqui provavelmente vai acabar em algum momento. E a vitória será de Borgonha, tá? Inclusive, essa guerra aqui é pelo quê, galera? Vamos olhar. Borgonha, ele tá tentando ganhar a Lid. Que é essa nação aqui, ó. Ele tá tentando conquistar a Lid, basicamente. Essa província aqui, ó. Esse é o Orgol, tá bom? Beleza, né, galera? Então, fizemos tudo o que nós queremos fazer aqui. Estamos produzindo vários pontos diplomáticos. Ah, eu não expliquei porque o ponto diplomático agora, neste momento, é importante pra gente, né? Ó, ponto diplomático é importante pra gente porque o grupo de ideias que nós escolhemos, ideias de exploração, gasta pontos diplomáticos. E também nós precisamos chegar em tecnologia 7, galera, pra que a gente consiga mais aquele 115 de Colonial Range, né? Eu já expliquei o que é Colonial Range, mas reexplicando aqui de novo, Colonial Range me permite colonizar várias regiões, chegar em várias regiões, né? Em regiões distantes, melhor dizendo. Tá? Então nós precisamos de Colonial Range pra isso. Tá? Passando bem por cima, né, galera? Então vamos despausar aqui, esperar esse conselheiro aqui voltar, né? Ele retornou, beleza. O que eu vou fazer? Ride away. Nós vamos construir uma Spina Torque em Aragão, tá? Spina Torque aqui vai ser bem importante pra gente. Legal. O que aconteceu aqui? Tanto faz, tanto faz, na verdade. Eu quero 10 de Prestígio. 10 de Prestígio é melhor. Tá bom. Meu tratado de paz com Aragão terminou. Eu tinha olhado isso, galera. Até por isso a Spina Torque. Eu quero construir clãs nele de alguma forma. Eu não preciso construir clãs porque Aragão acabou de me dar um clã. Tá? Em particular, ele me insultou. Tá vendo? Ele me insultou. Ou seja, eu posso agora declarar a guerra em Aragão. Deixa eu até olhar aqui. Assim, tá ótimo, na verdade, galera. Porque justamente a Áustria não vem na guerra, né? Os Estados Papais defendem Aragão, mas a Áustria não. Então isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é um plano... É o ponto perfeito pra gente. Deixa eu parar todos os meus navios aqui. Vocês mesmos, venham pra cá. Vamos reunir todos os meus navios aqui. Vocês também parem de treinar aqui, ok? Eu vou pedir... Deixa eu reconhecer esse cara de FES aqui, que tá melhorando a relação com FES nesse momento. Em particular, eu vou pedir acesso militar e acesso naval, tá? Pra... Pra Nápoles aqui. Vai ser importante. Por quê? Porque eu vou colocar meus... Primeiro eu tenho que declarar a guerra, tá, galera? Se eu declarar a guerra com meus soldados em cima do território de Nápoles, meus soldados vão ficar black flagged, né? E daí eles não agem, eles não fazem nada. Porque eles estão em território que não é deles. Então, primeiro eu vou declarar a guerra. Daí eu vou descer meus soldados aqui em Nápoles. Daí eu vou atacar o nosso querido amigo aqui, Estado Papal. Certo? Entenderam, né? Tranquilo, então. Belezura. Deixa eu colocar todos os soldados aqui, possíveis. Aqui só cabe 15. Perfeito. Perfeito. Deixa os navios chegarem aqui. Cadê os outros? Os outros? Tá, camargas. Ok. Maravilhoso. Ah, salvo engano, você tá... Você tá vasculhando o caribiancia aqui, né? Não tem problema, não. Ah, vamos lá, galera. Fazer isso aqui da melhor forma possível. Esperar o tique mensal. Eu já pedi acesso militar, né? Tranquilo. Tranquilo. Novo cardeal foi dado pra quem? Pra Lituânia. Legal. Ah! Quanto importante, né? Por que que eu vou declarar essa guerra, galera? Essa guerra de humilhante, lembrando, eu não ganho territórios com ela, né? Ah, eu basicamente vou declarar essa guerra, galera, pra que conseguir dinheiro dessas nações. Eu quero dinheiro delas. Basicamente dinheiro. É o principal motivo, né? E além disso, eu posso também conseguir um pouco de Power Projection. Já que esse cara é meu inimigo agora, tá vendo? Como ele é meu inimigo, né? Ele... Enfim. Ele tá aqui como meu inimigo. Eu posso humilhá-lo. Ah, e... Enfim, né? É isso. Trazer esses caras pra cá. Tem um motivo de eu estar vindo pra cá, tá, galera? Eu acho que a distância daqui até aqui é maior... Não, não é, não. Não acho que seja, não. Vamos ver lá isso aqui. Vim pra cá. O que que você chega lá? Pra ter certeza. Você vai chegar lá no dia... 6 de fevereiro, ok? Inclusive, Aragão tá aqui, ó. Exército de Aragão aqui. Interessante. Vamos saber. Vamos saber. Vocês podem vir pra cá. Já deveriam estar lá, inclusive. Ah... O que que acontece, galera? Vamos declarar... Não, não, não. Não em você. Em você, por favor. Vamos declarar essa guerra aqui. Humiliate. Tá? Vamos declarar. Aqui tem navios de Aragão. Interessante. Vamos declarar. Eu não vou chamar nenhum aliado, nem nada. Acho que a gente consegue lidar com essa guerra aqui sozinhos. Eu esqueci de pedir direitos navais desse cara. Tudo bem. Direitos navais. Pedir, ok. Agora eu posso descer meus navios, meus soldados ali. Cara, que pena. Foi bem ruim. Uh, tem vários navios aqui. Tem vários navios aqui deles. Ah... Meu carinha parou de explorar, certo? A exploração dele acabou. Eu vou transferir o comando, né? Pra cá. Eu vou deixar esses 15 navios aqui de transporte. E em particular, se possível, eu gostaria de forçar uma batalha aqui. Deixa eu ver. É das melhores batalhas, mas ok. Tem vários navios de transporte. Adoraria capturar esses navios de transporte aqui. Para que essa batalha aí faça sentido pra gente. E que Aragão não venha ajudar também, né? É importante. Deixa eu espalhar um pouquinho desses soldados aqui. Isso aqui é... Não, isso aqui é... Oh crap. Tá. O cara tá me atacando aqui, tá vendo? Uh! Tem que correr daqui. Uau, corre. Perdi algum navio? Perdi. Perdi um navio de comércio. Oh crap. Oh crap. Tudo bem, né? Eles tinham muito navio aqui. Muito. Talvez a gente ganhasse, mas é melhor não arriscar. Ah... Tá. Eu realmente preciso reforçar isso aqui. Colocar um soldado aqui só. Deixa esse cara travar a movimentação dele. Ok? E agora vamos fazer isso e voltar pra cá. Por quê? A gente vai fazer aquela... Travar aquela batalha ali basicamente, tá galera? Deixa eu fazer isso também. Eu vou clicar nesse botão aqui, galera. O que que acontece? Olha só. Meu vassalo, ele tá levantando exército agora, tá vendo? Esse cara aqui... Esse cara aqui não tá, porque ele é um inútil. Mas esse cara aqui tá, tá vendo? Então eu vou clicar nesse botão aqui, ó. Pra que se meu vassalo quiser unir o exército dele a esse exército aqui, ele vai me ajudar demais nessa guerra aqui, tá galera? Então por isso que eu fiz aquilo ali. Por isso que eu fiz esse clique. Hum... Não quero... Uh... A gente tá perdendo feio essa batalha aqui, hein? Provavelmente... Provavelmente nossos rolls estão péssimos aqui. Nossa. Nossos rolls estão... Agora ele rolou um zero e eu rolei muito bem aqui. Pra ganhar por conta disso, mas... Os nossos rolls aqui não foram decentes, não, galera. Não foram decentes. Deixa eu fazer sear aqui em um monte de lugar, de uma vez. Pra proibir ele de fazer... De levantar exército. Pra ficar bem de olho aqui, assim, ó. Esse lugar aqui é o melhor lugar. Real. Pra ver exatamente o que que tá acontecendo. Deixa eu reunir meus... Meus navios aqui também. Importante. Você poderia não fazer isso? Não, né? O Churbino... Ah! Tá bom. O famoso aceita que dói menos, né? Infelizmente eu perdi esse exército. Eles, olha eles. Oh God! Fala sério. E agora vem Aragão. Yes! Exatamente como queríamos. Não, galera. Estou sendo... Ah! Me dando trabalho ali. Mas tudo bem. Vamos lá. Provavelmente vou perder esse exército. Essa guerra aqui tá feia. Bem feia. Vai chegar no dia 2. Ele já vai chegar, né? Nós rolamos muito bem aqui. Ok. Trocaram o general. Rolaram 9 ali. Rolamos igual. Dependendo dos rolls aqui. Odeio ficar dependendo dos rolls. Mas tudo bem. Ah! Vamos lá. Shift Consolidente. Pra não gastar todo o Manpower. Vou deixar aqui... Dois regimentos pra vir fazer siege aqui. Vocês viram pra cá. A gente continuar a siege aqui em Roma. Definitivamente não é o ideal, galera. Definitivamente não é o ideal. Essas seizes aqui acabaram. Vamos trazer esses caras pra cá. Reunir todos aqui. E tomara que meus amigos... Venham me ajudar, né? Meus vassalos estão vindo ali. Tem um exército dos meus vassalos vindo ali. E também eu preciso de 9 regimentos pra fazer siege ali. Acho que ele vai vir. A gente tá ficando no nosso limite de pontos administrativos. Já vai dar um jeito. Vim pra cá. Vamos ocupar esse território aqui simplesmente pra... Não deixar os estados papais reunir exércitos. Cara, por favor, não... Ataque aqui. Consolidate. Cara pra trás. Aliás. Deixar esses dois caras pra trás. E vamos atacar eles aqui. Certo? Eles travaram movimentação aqui. Não posso vacilar. Então, essa batalha aqui é importante pra gente. Ok. Aquela batalha ali vai acontecer. Esse cara tá chegando aqui. Ele finalmente chegou. A gente vai começar a fazer siege. Eu estou levantando spy network nele. Por enquanto tá ok, né, galera? Por enquanto é mais ou menos isso que a gente gostaria ali que acontecesse mesmo. Enquanto isso, vamos melhorar a nossa relação diplomática aqui com o FES também. Tá, galera. O que que acontece, tá? Por que que eu andei com esse exército pra cá quando esse cara tava vindo? Porque ele travou a movimentação dele. Assim ele não vai ter como fugir. Se eu esperasse ele chegar nessa província, quando eu tentasse mover, ele conseguiria fugir. E pra mim, essas batalhas aqui, neste momento, são interessantes. Nós estamos no mesmo nível tecnológico militar, tá vendo? Ele tem quatro de tecnologia militar e eu também, tá vendo? Infelizmente, eu não tenho um advisor decente aqui, né? Infelizmente, eu não vou demitir esses caras. Vamos demitir esse cara do Fort Defense. Vamos ver se aparece algum cara. Não, não vamos não. Vamos não. Vamos não que vai dar trabalho. Galera, e eu estou quase no limite de pontos administrativos aqui, tá vendo? Então, o que que nós vamos fazer aqui? Sobre instituições, galera, né? Deixa eu tocar num detalhe aqui. Vamos fazer uma pausa, dar uma respirada. Sobre instituições, né? As instituições tecnológicas são aquelas que surgem de tempos em tempos, né? Temos várias aqui. Cada um tem um pré-requisito pra acontecer. Se você quiser ver o pré-requisito, é só colocar o mouse em cima da idade aqui. E neste momento, nós estamos no momento da renascença, né? Que, em particular, nasceu aqui em Siena. Até aqui, tudo bem, né? A gente já tinha comentado isso. E o que eu tinha comentado também é que, gradativamente, as instituições vão se espalhando pelo mundo, né? Obviamente, se espalha primeiro na Europa. A Europa costuma pegar todas as... Tem algumas instituições que você pode burlar e fazer nascer em outros lugares, tá, galera? Tem algumas instituições que você consegue fazer isso. Mas a maior parte delas, e o caminho normal, é que elas nasçam na Europa de alguma forma, né? O que que acontece, galera? Você pode esperar as instituições se espalharem. Lembra que a gente até ativou esses editos aqui, ó, pra instituições espalhar mais rápido? E tem uma outra maneira de fazer a instituição crescer também, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês. Neste momento aqui, Lisboa tem 11,9% de instituição de renascença colocada nela, certo? Certo, certo, né? A Porto, em particular, tem 0,26, tá vendo, galera? Então, uma das maneiras de comprar instituições... Perdão, galera, não 0,26, 17,72. Uma das formas de comprar a instituição é gastar pontos monárquicos. Como assim, Waka? Você pode simplesmente clicar aqui, ó. Pum. 21. Pum. 24. Pum. 28, tá vendo? Isso aqui também é uma maneira de você ganhar instituição, tá, galera? Vamos até comprar de novo aqui também. Pronto, 32, deixa aí, nós gastamos nossos pontos administrativos. O que que acontece, galera? A gente já tá muito à frente do tempo em tecnologia administrativa, então eu posso me dar o luxo de fazer aquilo. Vamos trovar essa batalha aqui? Olha só, galera. Aqui tá contando que eu vou ter uma penalidade por cruzamento de rio, tá vendo? Vamos clicar aqui, ó. Em particular, tem um rio que vem de Roma, tá vendo? Um rio flui de Roma pra cá. Então, por isso que eu vou tomar essa penalidade de cruzamento, a penalidade de menos um. Vamos olhar outro detalhe, galera. O líder militar deles tem um de manúver. O meu tem três. Manúver, o arco, é o que que você tá falando? Manúver é isso aqui, galera, ó. É esse ponto aqui, o manúver, o meu líder militar tem três, tá vendo? O líder militar deles, quando eu coloco o mouse ali em cima, olha pro mesmo simbolozinho aqui, que é essa estrelinha com essa setinha, né? O líder militar deles tem um. Então, essa penalidade vai ser mitigada. Por que que vai ser mitigada? Porque três menos um é dois. Então, a penalidade de cruzamento de até menos dois, eu não tomaria nesse ataque aqui. Olha só. Vamos ver se isso é verdade, né? Vamos ver se isso é verdade. Vou deixar a coisa acontecer aqui. Pra cá, fazer assim. Ó. Não tomei a penalidade, tá vendo, galera? Então, isso é a maravilha do Europa Universalis IV. Infelizmente, eu rolei muito mal aqui, né? Quatro contra um sete. Bem ruim. Vamos ver o próximo roll, na fase de choque. Um sete contra um seis. Cara, eu não sei o que que tá acontecendo. Meus rolls tão péssimos aqui. Nós vamos ganhar a batalha, mas não vamos ganhar por tanto, assim. Vou botar esse cara pra cá. A gente quer fazer sigo nesse lugar aqui. Pra evitar que os estados papais fiquem fazendo soldados. Ok? Deixa o tique mensal. Vou pegar esse cara aqui e trazer pra cá. Senão essa sigo vai parar. Aqui eu preciso de pelo menos nove regimentos. Oito mais zero... Oito ponto um mais zero ponto um não é nove, né? Ruim aqui. Deve ter esperado o tique aqui, mas já foi. Ok? Solidente, oito ponto sete, oito ponto nove. Agora esse cara vai chegar e a gente vai continuar assim, certo? Perfeito. Conforme nós queríamos que acontecesse. Ok? Shift consolidente aqui. Aqui também a sigo tá acontecendo. Então, duas sigas em lugares específicos aqui. Em lugares maravilhosos que a gente precisa de fato fazer sigo. Galera. Lado bom. Tem um baita exército de Aragão aqui. Talvez ele tenha tirado já de navio. Não vi, né? Mas... As coisas estão... Aquele soldado ali eu quero derrubar ele. Deixa ele travar a movimentação. Ok? Vamos destruir esse soldado aqui, galera? Lembrando, eu não posso me dar ao luxo de deixar ele ficar juntando, reunindo soldados aqui. Então, vamos destruir esse soldado aqui. Destruímos. Ok? Então, vamos sermos todos os soldados pra cá. Pronto. Reunir todo mundo aqui pra gente não sofrer também. Cara, aqui ele tá indo pra algum lugar. Urbino. Uh! Urbino tem tecnologia militar 5, tá vendo, galera? Eu tenho tecnologia militar 4. E, em particular, a tecnologia 5 é uma tecnologia que dá muita vantagem, né? Como que eu sei? Isso é um certo de experiência. E também é só olhar os números aqui, galera. A infantaria, ela vai ganhar 0.15 na fase de shock, tá vendo? E a cavalaria também ganha 0.2. Então, militarmente falando, né? Uh! Olha aqui, ó. Isso aqui foi bom, ó. A gente quebrou a barreira em Valência, tá vendo? A barragem aqui. As muralhas, melhor dizendo. Isso significa que nossa SIG agora vai ser bem mais rápida, galera. A gente tá gastando 28 dias nas fases de SIG aqui. Infelizmente, deu o Water Shortage. Vai me ajudar no próximo TIC de SIG. Aqui a gente tá gastando 29 dias, ó. Eu não vou me preocupar com urbino aqui. Acho que tá tendo. Não vou me preocupar com aqueles soldados ali, não. O que vai acontecer? Water Shortage também. Deixar um carinha, dois carinhas pra trás, vai. Vou ver onde esses caras vão ir. Provavelmente eles vão vir aqui de novo, porque eles gostam, né? Ai, vamos pegar eles, galera. Ok. E aqui como é que tá? Tranquilo, menos 42%, mas com a barreira quebrada, né? Vamos ver nossos rolls. Agora eu rolei bem, né? Um belo roll aqui na fase de Fire. Mas o importante é a fase de Shock. Nós ganhamos a fase... Esses caras vão tomar stack wipe, eu acho. Vão tomar é por muito pouco. Não, tomaram. Tomaram stack wipe. O que é stack wipe, galera? Eu consegui destruir os exércitos deles. Como que eu sabia, né? Como que eu sabia que ia se tomar... Uh, exército de dragão ali. Como que eu sabia que ia tomar stack wipe? Bom. Na próxima batalha, eu vou mostrar um detalhe pra vocês, né? E o que você precisa exatamente pra stack wipe. Ó, esse cara tá vindo pra cá, ó. Só que é urbino e tem tech 5. Não é uma boa brigar com ele, não. Não é uma boa brigar com ele, não. Se eles fazerem assim, gente, não tem problema, não. Se eles estivessem um pouco mais longe um do outro, eu tentaria atacar ele aqui. Mas eu não acho que seja uma boa ideia aqui. Meu líder militar me deixou. Ah, foi o explorador. Foi o explorador, galera. Foi o explorador. O explorador morreu, tá vendo? A gente vai ter que rolar outro. Oh, no. Tá bom. É a vida. Galera, é o seguinte, tá? Ah, eu preciso encerrar. Vou encerrar esse episódio. Bem grande aqui. Uma guerra complicada, né? Não é uma guerra tão simples. Mas ela vai ser uma guerra interessante pra gente, galera. Porque eu vou conseguir ganhar bastante dinheiro dessas duas nações. E principalmente, eu vou conseguir levantar meu Power Projection aqui, atacando Aragão, né? Lembrando que Power Projection é importante pra gente gerar mais pontos monárquicos, né? E além do mais, nós precisamos segurar a nossa economia aqui de alguma forma. E essa forma aqui é uma ótima forma de fazer isso, tá bom? Espero realmente que vocês tenham gostado. Aragão ainda tá envolvido nessa guerra aqui, ainda. Ainda tem isso. Aragão ainda tá preocupado com aquilo ali. Tem bastante exército até. 15 mil exércitos, tá vendo? Mas é isso, galera. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Repara que essa guerra aqui, nós não temos uma vantagem naval, né? Navalmente falando, eles têm a mesma quantidade de halfships que eu. Só que eles têm 19 galeões de combate. Ou seja, qualquer batalha naval aqui a gente vai perder, né? Então, na parte naval nós não temos vantagem, mas contudo nós temos superioridade em terra, né? Então, por isso que essa guerra aqui foi uma guerra plausível de ser combatida. E, na pior das hipóteses, nós ainda poderíamos chamar Castela aqui pra nos ajudar, né? Aí seria uma passagem de carro geral aqui. Por que eu não chamei Castela? Porque senão eu teria que dividir a grana que eu vou ganhar aqui no final da guerra com Castela. Que é uma das coisas que eu não quero, tá, galera? Que é uma das coisas que eu não quero. Eu tô declarando essa guerra justamente pelo dinheiro. Eu não quero dividir esse dinheiro. Mas pra vocês terem vocês comigo, aquele abraço do ar. Que até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.